No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Eita lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi É isso aí No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Eita lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi Ladrão não anda de noite Porque tem medo de ser assaltado Já viraram o camburão Eita lugar carregado Um cara foi assaltado Por quatro sujeitos barbudos Levaram o dinheiro do cara E o anel com o dedo e tudo Eita lugar No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Passa lá, Badavê Eita lugar perigoso Vai levar um banho Igual aquele eu nunca vi Gente, parece piada Mas é perigoso de fato A bandeira lá do meu lugar Tem o retrato de um gato O motorista de entrega Está bobo até agora Roubar o pneu do seu carro A sessenta quilômetro A sessenta quilômetro a hora Eita lugar No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Eita lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi E na semana passada Vejo o que me aconteceu O dente do cara doeu Ele mandou arrancar o meu O vizinho que foi receber O auxílio à natalidade Chegou o malandro e tomou Dizendo que era o pai de verdade Eita lugar No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Esse lugar é pra melhorar, mano Só botando uma delega assim Gato esquema Igual aquele eu nunca vi Passa lá, meu irmão Passa lá, mano Leva um colhete de aço, malandro E o reflanto vai levar Um banho daquele Tudo bem É tudo grupo, rapaziada Agora que é o seguinte Quem não comprar meu pagode Vai dançar com Deus Eu vou aí